Você sabia que no Império Romano as cartas eram em formato muito parecido com os livros atuais? Seus textos ocupavam apenas uma folha de papel, sua conservação era precária e isso dificultava a escrita. Com a chegada da imprensa, veio junto a necessidade de se criar a encadernação, mesmo que em processo artesanal. Uma arte que tem sido valorizada ainda mais nos dias de hoje, por sua personalização e exclusividade. Começa agora, Feito em Casa! E hoje o Feito em Casa veio conhecer a Ana Júlia. Estamos aqui no seu ateliê. Ela que gosta de arte desde a infância, aposentada da educação e hoje tem a sua própria marca, Entre Linhas e Papéis. É isso? Isso! Entre Linhas e Papéis é uma marca que eu criei há seis anos. E hoje eu tenho esse ateliê onde eu produzo cadernos, livros, cadernos de receitas e tudo que envolve uma encadernação artesanal. A gente sabe que a arte, assim, às vezes vem de família, às vezes a gente vê a avó, a mãe e acaba nascendo essa vontade na gente. Como que foi pra você? Na minha casa, né, minha mãe sempre fez muita coisa artesanal, né? Então as roupas, as nossas roupas, tinha muito crochê bordado e tudo que envolvia esse fazer artesanal eu presenciava na minha casa. Então eu sempre, desde pequena, gostei de mexer com as mãos, de criar coisas novas. Então surgiu essa... desde essa época. Eu vi aqui no seu ateliê, né, a sua embalagem. Ela é toda personalizada, feita à mão. Sua mãe, você estava me dizendo, que faz as etiquetinhas. Sim, sim. A minha mãe tem 84 anos e ela é muito ativa. Então ela que cria todas as minhas embalagens e que eu uso aqui na produção, né? Então ela que faz todas e agora a gente está até as etiquetas, as mini etiquetas das embalagens. Muito lindas. São bordadas por ela. Como que foi essa transição, Ana Júlia? Você é da educação. Eu sei que a educação já tem esse lado mais criativo, né? Mais delicado. Como que foi essa transição? Quando que foi essa descoberta? Na educação você usava arte? Sim, como eu sempre convivi nesse universo, né, de papéis e livros e criação. Sempre isso fez parte do meu universo, né? Eu estudei um pouco dentro da educação, a área de educomunicação, de arte e educação. E aí a gente vai encontrando formas de extravasar esse lado criativo que todo mundo tem, né? E que só precisa se desenvolver. Você, quando na educação, você fazia suas agendas personalizadas, os seus cadernos? Sim, eu nunca me contentei com essas coisas prontas, né? Então sempre faltava alguma coisa, né? Então eu personalizava, eu comprava as agendas, né? Porque eu não conhecia esse universo ainda da papelaria artesanal. Então eu comprava as minhas agendas, meus cadernos, mas eu sempre colocava um toque artesanal, de colagem, de pintura, enfim, era assim. Assim, eu não sei se é muito recente, se isso vem crescendo com o tempo e mais recentemente. A encadernação artesanal, ela tá ganhando espaço, né? Hoje em dia. Sim. Mas sempre foi assim? Quando que começou? Eu acho que não só a encadenação, né? Eu acho que de uns tempos pra cá as pessoas vêm buscando mais produtos únicos, né? Produtos personalizados, feitos à mão, porque ele é um a um, né? É ali que você se desenvolve, você pega uma encomenda de um caderno, de um álbum, você coloca toda a sua energia criativa ali pra criar esse produto, especialmente pra aquela pessoa. Então acho que as pessoas vêm buscando muito isso, né? Eu, ultimamente, então é um nicho que vem crescendo e que tem público pra isso, né? Então as pessoas estão buscando cada vez mais. Falando em público, qual é o seu público? Você consegue mensurar hoje em dia isso? É mais jovem? Tem o público adulto? Mulher? Homem? A maioria, né, do meu público, assim, eu não faço muitas dessas pesquisas apuradas, né? Mas, assim, eu tenho um público, a maioria são mulheres, né? Mas eu tenho um público masculino também, que curte muito, né? E são, assim, na faixa etária, adultos, mas também jovens, né? Que eu acho fantástico, né? Os jovens buscando essa alternativa artesanal pra ter um produto diferenciado. Então eu tenho bastante clientes jovens que me seguem e que me acompanham e curtem e adquirem meus produtos também. Você disse que tá há seis anos, né? Essa arte ganhou força após você se aposentar. Hoje você é aposentada, né? Como que foi isso? Sim, eu sempre fazia algum, no tempo que me sobrava, às vezes, à noite, né? Eu transformava a sala de jantar da minha casa em um ateliê, né? Então eu fazia minhas coisas e produzia minhas artes, né? Mas, e depois eu comecei a querer buscar essa área da encadernação, né? A querer descobrir como que se fazia um caderno, porque eu queria produzir um caderno costurado à mão. Então, depois que eu me aposentei, eu tive mais tempo pra me dedicar a isso. E aí que eu criei a marca. E você, e quanto tempo, assim, demorou da criação da marca até você começar a produzir? Na verdade, foi tudo ao mesmo tempo, né? Eu fui criando a marca e já começava uma produção bem pequena. E aí, eu acho que isso foi tomando forma. Eu falei, não, eu preciso começar. E aí as coisas foram acontecendo. Tudo ao mesmo tempo. Você fez cursos, continua fazendo. Esse mundo pede cada vez mais um novo aprendizado. Você mexe com costura, a linha é diferente, né? Sim, bordados, né? Hoje, a minha identidade na encadenação são os cadernos bordados à mão, né? E então, assim, eu acho que sempre a gente, em qualquer área, a gente tem que estar sempre estudando. Se você quer ter isso como uma forma de empreender, você tem que estudar. Então, o tempo todo. Tem cursos fáceis para as pessoas que gostariam de entrar nessa área, é mais internet ou você acha melhor o presencial? Eu acho que as duas coisas fazem sentido. O presencial, eu acho que o fazer artesanal, ele merece esse presencial, né? Esse toque. A gente usa muitas mãos. Então, assim, até o próprio calor das mãos interfere na qualidade de um produto. Olha só! Então, o presencial, ele faz toda a diferença. Mas eu também aprendo muito pela internet. Tem vários cursos gratuitos, né? Que a gente pode aprender, diferenciar novas técnicas, né? Mas... Você falou de estilo próprio. O seu estilo é o bordado. Você tem alguma inspiração, algum lugar onde você vê os modelos? Como que funciona isso pra você? Então, existem muitas pessoas que utilizam o bordado na encadernação, né? Muitas referências lindas, maravilhosas no mundo todo, né? E, assim, mas eu fui buscando, assim, aquilo que me fazia mais sentido, né? Então, eu sou... A minha observação maior e minha inspiração vem da natureza. Então, você pode perceber que os meus bordados, eles são quase todos de árvores, flores, plantas. Que é o que eu gosto de observar e que eu me senti à vontade pra começar essa produção. Tem muitas árvores e... Então, esse é um estilo que eu criei da minha identidade. Além do bordado, a inspiração vem da natureza. É, tudo muito lindo. Ana Julio, eu vi aqui que você tem bastante material. O que que geralmente é necessário pra esse tipo de confecção, né? De encadernação, além das linhas, a cola, aquela coisa toda, tecido, como que funciona? É muito pouco. Pra você começar, né? Hoje eu tenho vários materiais porque eu fui adquirindo e começando a ter mais produção. Então, eu fui devagar adquirindo outros materiais. Mas a encadernação é possível fazer com pouquíssimos materiais e ferramentas. Pouquíssimo. Então, você consegue fazer um caderno... Na sua casa, onde você estiver. Sim, sim. Num pequeno espaço, você consegue produzir. Eu vi que você tem muito equipamento, aquela prensa. Tem outras coisas que precisam pra... Eu vi um ferro ali pra passar, não sei. De repente, precisa de mais equipamentos, assim, além do que você falou que pode fazer manual? Não, não precisa. A prensa eu tenho há pouco tempo. Então, antes eu usava a prensa com livros pesados, era a minha prensa. Então, você consegue prensar o seu caderno colocando embaixo de livros pesados, né? Livros maiores. A gente usa o que tem, né? Tudo dá pra adaptar, tudo você consegue utilizando pouquíssima coisa, material. Bom, a gente viu que a exclusividade e a estética do produto, hoje, fideliza muito e chama mais a atenção das pessoas. Que é o que diferencia dos produtos artesanais e dos industriais. E no próximo bloco, a gente vai aprender e ver como essa arte de encadernação artesanal funciona. E a gente vai fazer um... Vem comigo, a gente volta já já. Vem comigo, a gente volta já. O significado de encadernar é o de unir, de ligar papéis, sejam de folhas dobradas ou não. E esse processo, ele precisa de materiais de boa qualidade e também personalizados. E hoje, o Feito em Casa está aqui com a Ana Júlia e ela vai ensinar pra gente, ou melhor, a gente vai aprender como esse processo funciona. Né, Ana Júlia? Isso, hoje nós vamos aprender a fazer... Esse daqui é um kit de um caderno e um porta-post-it. Então, eu gosto de mostrar pra você ver opções que você tem pra fazer na encadernação. Né, esse daqui é um porta-post-it e esse é um caderno que você vai aprender a fazer. Essa costura se chama costura borboleta, tá? Então, nós vamos costurar esse caderno à mão. Essa daqui, ela diferencia, né? Então, um do lado do outro é a borboleta. É, esse tipo de costura se chama costura borboleta. Então, você vai unir os papéis com a linha inserada e você vai costurar. Eu vou costurar, gente. Todo esse caderno. E vai ficar lindo. Eu tô ficando muito artista ultimamente. Então, essa é a proposta, né? Que nós vamos estar fazendo hoje. E esse também porta-post-it. E ele é também... Esse é mais simples, né? Ele não precisa da costura, né? Por conta do tamanho. Então, ele só tem essa capa. E aí, você usa o post-it. Quando termina, você pode estar utilizando, colando o outro. E aí, ele fica essa produção aqui de um kitzinho, que é bacana pra comercializar, né? E presentear alguém também, né? Gente, a gente tava conversando, né? Que o processo é um pouco lento, demora por conta da cola. Tem alguns processos que são mais demorados. Então, a Ana Júlia, ela deixou algumas coisas prontas. É isso? Sim, porque o processo de encadernação, como envolve essa parte da colagem, ela precisa de um tempo de secagem. Porque senão, você acaba danificando os papéis, né? Pela umidade. Então, como aqui o tempo é mais escasso, eu já adiantei, né? A capa que você vai estar utilizando, tá? Essa. Essa capa. Então, ela tem toda essa parte flexível, ela feita com o papelão, né? Revestido de tecido. Aqui, utilizei duas etapas, né? Duas cores de tecido, pra que a costura, ela apareça bem. Você vai escolher a cor da linha e nós vamos tá produzindo esse caderno. Você vai costurar esse caderno aqui pra gente. Bom, é... A gente, eu vi papel, eu vi aqui as agulhas e todo o material que a gente vai utilizar hoje. Sim. É isso? Sim. Aqui, nós temos... O primeiro, na encadernação, a gente faz o miolo, né? Que são os cadernos que vão ser costurados aqui dentro. Primeiro, a gente faz o miolo. A partir do miolo pronto, dobrado e prensado, aí nós vamos fazer a capa. Aqui, eu adiantei, já fiz a medida correta, pra que a gente possa ter aqui, ó... Vou mostrar esse detalhe, porque o papel, a capa, nada mais é que a proteção desse papel. Então, ele precisa ter um espaço aqui, aqui, de todos os lados, pra que esse papel seja protegido. Então, a capa tem essa função. Então, aqui eu já fiz toda a medição antes e aí você vai tá escolhendo. Aqui, eu utilizei, pra que você escolha, papel pólen. Então, nós temos a opção dele pontilhado, né? Então, tem pessoas que gostam de utilizar o pontilhado pra fazer esquemas, desenhos. Aqui, eu tenho uma brincadeira aqui que a gente utilizou de cadernos de viagem. Então, são os mapinhas. Legal. Pode escolher. E tenho também ele liso, né? Que aí, você solta a sua criatividade, podendo escrever, desenhar. Então, eu... Tudo é personalizado, gente. Já viu? Começa pelos papéis. Esse caderno vai ser com a sua identidade. Olha. E é difícil? Não, não. Você vai fazer... Você vai primeiro, né? Aqui, nós temos a dobradeira que você vai utilizar, né? Que a gente fala que é a segunda mão da encadernadora, né? Ela nos ajuda muito. Aqui, eu tenho o molde da furação, que você vai estar fazendo. Aqui, o molde pra furação dos papéis, que já tem marcado, que eu vou explicar. Uma agulha, né? Agulha normal, que possa ser utilizada. Você vai escolher a linha. Já escolhi. Eu gosto, quero essa. Acho que combina. Vai super combinar. Então, nós utilizamos essa linha encerada. Ela pode ser utilizada em outros tipos de linha. Existem linhas de vários tipos. Essa é encerada porque ela permite que o papel não fique deslizando. Então, a cera ajuda a segurar. E também, se você for utilizar uma outra linha, você pode utilizar a cera de abelha. Pra... Eu tenho até aqui. Você pode utilizar a cera de abelha. Ah, eu tenho linhas de bordado, eu queria utilizar. Pode? Pode. Aí, a gente passa a linha nessa cera de abelha e utiliza na encadenação. Então, essa é uma dica bacana também. Você passa a cera na linha pra qual motivo? Pra ela ter mais firmeza na hora, pra ela não ficar. Porque só a linha... E pra ter mais resistência também. Ah, tá. Tá? Porque a linha... É importante isso. A resistência. Ela não pode arrebentar. Porque a gente vai estar puxando. Então, a cera ajuda a ter resistência. Bom, eu acho que vocês gostaram, né? Eu amei, viu, Ana Júlia? Então, anota aí os materiais que a gente vai utilizar hoje. Berço de furação, placa de corte, régua de aço, cantoneira para corte, fio de cabelo, agulha, dobradeira, estilete, tesoura, agulhão para furar ou furadeira, tesoura circular, kit de gabaritos, papelão, tecido, cola branca, adereços e fio encerado. Então, o primeiro passo, você vai escolher o tipo de papel que você quer. Esse daqui eu posso desenhar. Pode. É o pontilhado, né? Que você disse. Então, eu conto 15 folhas aqui. Uhum. É, gente, então... Agora você, aqui, vai montar os dois cadernos. Tá. Então, você alinha, né, alinha e dobra ele aqui, para que ele fique bem alinhado. Qualquer lado. Na verdade, você vai escolher o lado que o papel tem, o fio do papel tem um lado que ele é mais difícil de dobrar e aqui ele tá no fio correto. E aqui eu vou alinhar o máximo que eu puder, tá? Sim. E vou dobrar. É, tá bem alinhado em cima e vou dobrar aqui com as mãos. E depois, eu vou usar a dobradeira que eu tinha mostrado pra vocês, pra vincar esse papel, pra que ele fique bem bacana. Então, aqui nós temos os dois cadernos que você vai usar. E aí, você percebe que ele ainda não está no formato fechado. Então, o que que a gente utiliza? A gente utiliza um pouco a prensa, tá? A gente põe um pouquinho na prensa. O ideal é que fique de um dia pro outro, quando é uma quantidade maior, pra que esse papel, ele molde e fique exatamente como eu quero, assim, tá? Tá. A gente vai precisar utilizar a prensa agora. Bom, gente, agora que já está prensado, Ana Júlia, o que que a gente tem que fazer agora? Então, agora, nós vamos furar essa capa. Ela, como ela aqui tá pronta, eu vou colocar uma base pra você tá fazendo a furação. Tá. Então, aqui eu já preparei pra você o molde, tá? Tá. Então, nós vamos posicionar esse molde do tamanho da lombada. Aqui eu tenho vários tipos de agulhão, que nós chamamos. Então, nós vamos usar esse daqui, e você vai fazer o seguinte, você vai furar até ele atingir toda a capa. Isso, força! Aí, pode furar todos eles, onde tem essa marca. Pode tirar? Então, agora, eu tô aqui fazendo os furos conforme o molde que a Ana Júlia já preparou. Então, nós vamos começar. Como essa costura é uma costura exposta, eu vou começar de dentro pra fora. Então, eu venho no primeiro furo. Ó. Vou posicionar o primeiro furo. E vou puxar, tá? Bom, gente, a gente já fez um lado. Falta o outro, que a gente vai colocar. Mas, enquanto a gente bate um papo legal, daqui a pouco a gente volta e mostra o caderno pronto. Tá bom? Bom, hoje você expõe a sua arte em alguns lugares. Sim. Como que você faz isso? Então, eu tenho, na verdade, tenho dois pontos de venda, né, fixos, que são, que é uma papelaria do bairro, que é bem bacana. A gente ter esse contato com as pessoas do bairro pra conhecer seus produtos. Então, não é só um ponto de venda, mas eu digo que é um ponto de divulgação. E eu tenho a loja Best Artes também, que é especializada em produtos pra arte, que também é outro ponto de venda, que eu comecei esse ano. E participo das feiras aqui na cidade. Aqui tá seu caderno pronto, com as suas escolhas, pra você fazer seus registros, guardar suas histórias, memórias. É aqui pra você levar pra casa. Bom, esse é o meu caderno, feito aqui no Entre Linhas e Papéis, com a Ana Júlia. Eu vou guardar, e não só guardar, eu vou utilizar, viu? Sim. Pra colocar aí as novas metas de viagens, e os meus desenhos também, as minhas anotações, que eu nem gosto de escrever, viu? Eu vi que você tá aqui com a embalagem. A embalagem, agora você vai embalar seu produto com cartão, lápis, da Entre Linhas, pra você já começar a escrever. Olha que chique, gente. E a gente vai colocar aqui. E mais um produto. Já está pronto. É isso aí, gente. Ela é muito detalhista e caprichosa. Mais um produto da Entre Linhas e Papéis. E o nosso programa vai chegando ao final. Tem muito, muito assunto, muita arte. Mas hoje a gente fica por aqui. Porque aqui, tudo é feito em casa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto